Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na noite da terça-feira, um homem identificado pela alcunha de Dieguinho foi baleado no bairro Arroio Teixeira, em Tapes. Segundo informações, o autor do disparo ainda não foi identificado. Dieguinho foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora do Carmen e em seguida para o Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre. Segundo informações da polícia, o indivíduo é suspeito de alguns crimes em Tapes, o que pode ser a motivação do crime. Legenda por Sônia Ruberti